O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai pedir à Polícia Federal que investigue uma possível invasão hacker ao telefone celular dele. O Ministério informou que ontem vários jornalistas receberam mensagens e ligações em nome de Paulo Guedes por meio do aplicativo Telegram. A pasta, no entanto, afirma que Guedes nunca teve conta no serviço e que o número será desativado. No fim de semana, a líder do governo no Congresso, a deputada federal pelo PSL de São Paulo, Joyce Hasselman, também informou uma suposta invasão. O Ministério da Justiça revogou o visto de refugiado de três paraguaios acusados de cometerem crime de extorsão mediante sequestro. O refúgio havia sido concedido em 2003, mas ao analisar um recurso, a pasta entendeu que não há risco de perseguição e que o crime cometido é comum e não político. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou novas regras para a classificação dos agrotóxicos. De acordo com a portaria, um produto só será considerado extremamente tóxico quando trouxer risco de morte nos casos em que for ingerido, inalado ou entrar em contato com a pele. O novo marco regulatório determina ainda alterações nos rótulos e informações prestadas aos consumidores. Segundo a Anvisa, não há flexibilização nas regras, mas o enquadramento do Brasil às normas mundiais.